Música O deputado doutor Vicente Caro Preso ocupou a tribuna para comunicar que recebeu a garantia do Consulado Geral da Itália em Curitiba de que Florianópolis deverá ganhar uma representação consular da Itália. Esta é uma antiga reivindicação da comunidade ítalo-catarinense. O Estado tem quase 100 mil habitantes com dupla cidadania Brasil-Itália. É o segundo Estado com maior número de descendentes de italianos no país. Com a instalação da Frente Parlamentar Brasil-Itália na Assembleia Legislativa, coordenada pelo deputado Caro Preso, as negociações estão sendo agilizadas. Nós solicitamos para que o governo do Estado de Santa Catarina facilitasse cedendo o espaço. Isso está acontecendo, os trâmites estão acontecendo e nos próximos dias, eventualmente nas próximas semanas, nós teremos essa definição, inclusive do governo italiano, Ministério das Relações Exteriores da Itália. O governo catarinense deverá ceder duas salas para a instalação do escritório no espaço Articulação Internacional, que está sendo estruturado onde funciona a Junta Comercial do Estado. O espaço será voltado principalmente ao fomento do intercâmbio comercial e cultural entre Santa Catarina e Itália. Vai dinamizar os negócios. Muitas coisas já estão acontecendo por causa disso. Os empresários de Santa Catarina terão um apoio significativo e saberão a quem recorrer. Já existe a Câmara de Comércio de Santa Catarina e Itália, comandada pelo advogado Tullo Cavalazzi, que são, na realidade, pessoas indicadas pelo próprio governo italiano para resolverem as pendências comerciais, o intercâmbio comercial entre Santa Catarina e Itália. Serão promovidos encontros de empresários, tanto brasileiros quanto italianos, sobretudo de Santa Catarina, e tem muita coisa para a gente conversar realmente. A expectativa é que a nova representação consular contribua também para o intercâmbio turístico entre os dois países e apoio aos turistas italianos aqui no Estado. A implantação do espaço ainda não tem data definida.